E aí, minha gente! Depiados! Está tudo bem com vocês? Eu espero que você que esteja me assistindo esteja ótimo, em nome de Jesus. E se tiver alguma situação na sua vida que não esteja, 100% eu profetizo que vai ficar em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais essa sala de adoração, onde nós vamos adorar o Senhor, buscar pela presença do Senhor. É certo que nós devemos saber que nós só vamos resistir à pressão desse mundo, sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus e a força que vem do nosso Deus para resistir aos dias maus. Você que está chegando, já quero pedir, se inscreva no canal, se você não for inscrito. Compartilhe a sala de adoração, mande para o seu amigo, para o familiar, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Mande para alguém que também precisa ser abençoado por Deus. Amém? E eu já quero dirigir ao seu coração, neste momento, uma palavra de oração. Senhor meu Deus, meu Pai querido, eu te apresento essas vidas que estão chegando até este vídeo, ou onde este vídeo tem chegado a este momento. Pai, eu quero te pedir uma benção. Pai, eu quero que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Pai, que através deste vídeo a Tua presença seja real em nossas vidas, na vida de quem está assistindo, Senhor. E que esta sala de adoração seja algo sobrenatural, extraordinário, direto do trono de glória para as nossas vidas. Alcança, alcança, fortalece, livre e guarda cada um que está assistindo e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Nessa hora, eu já quero convidar a você, né, mais uma vez, abrir o seu coração. E nós já vamos receber a Júlia Andrade, que vai estar trazendo um louvor para abençoar as nossas vidas. Júlia. Fala, galera. Paz do Senhor. Eu sou Júlia Andrade. Estou muito feliz pelo convite que eu recebi, para estar aqui adorando com vocês. Sem mais delongas, quero te convidar a abrir o seu coração. Se você que está assistindo ainda não conhece Jesus ou está afastado, abra seu coração para que o amor dele venha entrar nessa hora. O amor que é ousado, o amor que é de graça, mesmo sem merecermos, ele ainda nos ama. Amém? Aleluia. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Amor que ele lutou por mim por você, foi naquela cruz que ele expressou tamanho amor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para sombrar, escala as montanhas pra lutar Derruba as muralhas Destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amém? Que nessa hora você venha agradecer a Deus Por esse ousado e infinito amor que Ele tem por nós Mesmo quando nós não merecemos Obrigada pela oportunidade Muito obrigada a todos que estão assistindo Um beijo E fiquem com Deus Amém, que bênção Louvados de Deus Muito obrigado, Júlia E nesse momento eu quero contar a você, né Pra continuar aí Dando liberdade ao Espírito Santo sobre a sua vida Pois vamos ouvir agora uma palavra Com o meu amigo pregador top William Alves Esteja à vontade Olá, paz do Senhor a todos Venho aqui compartilhar algo da parte de Deus Que me chama muita atenção Compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida Você que está com o seu exemplar das Sagradas Escrituras Por favor acompanhe comigo a epístola do apóstolo Pedro A primeira epístola do apóstolo Pedro Capítulo de número 1, versículo de número 23 A palavra de Deus vai nos dizer exatamente assim Vocês foram regenerados Não de uma semente perecível Mas imperecível Por meio da palavra de Deus Viva e permanente Aqui a palavra que eu quero destacar Para tomar como base Para essa mensagem É exatamente a palavra Sendo, pois, regenerado Esta palavra me chama muita atenção E quando eu medito nela Eu vejo que por muitas vezes nós passamos E olhamos apenas a regeneração por agora Mas quando eu olho a Bíblia no seu começo Quando eu medito na palavra de Deus Eu consigo ver que essa palavra Ela consegue ficar mais rica E mais bela ainda Quando eu consigo ver O propósito de Deus Com a regeneração Perceba que há basicamente Quatro palavras que definiriam a Bíblia Criação Degeneração Regeneração E glorificação Essas quatro palavras são os pilares Das Sagradas Escrituras Porque em todo o contexto da Bíblia Você vai encontrar isso O homem criado O homem degenerado O homem regenerado E o propósito da glorificação Viva para aqueles que permanecem Nos caminhos do Senhor Então Deus cria Satanás Degenera Deus vem com o propósito Da regeneração E eu quero usar exatamente Essas três palavras Criação Degeneração E regeneração Todos nós sabemos Que em Gênesis Deus cria o homem A sua imagem Conforme a sua semelhança E esse é o propósito de Deus Ter uma intimidade Uma aproximação com o homem Mas vai surgir aí Uma palavra chamada Degeneração Porque se o propósito de Deus É vida O propósito de Satanás É totalmente diferente Os seus propósitos São morte Se Deus tem luz Satanás tem as trevas Então ele promove Em Eva E em Adão A degeneração do homem O homem agora Está degenerado É tanto que para que Deus Tenha uma aproximação Com o homem Para que o homem Fosse perdoado Os seus pecados Deus cria o tabernáculo A expiação Toda aquela montagem Do tabernáculo Para que o homem Fosse perdoado Por meio de um sacrifício Mas Não esqueça que Ainda há uma promessa Essa promessa Foi feita por Deus Após o homem pecar Ele coloca O peso do pecado Sobre o homem É claro Mas ele também ama E ele cuida E ele não desiste do homem Ele sempre procura Estar mais próximo Do homem Se você ler Levítico Você vai ver Por muitas vezes O Senhor Chamando o homem A santidade Porque o propósito De o Senhor É esse Que o homem Esteja em santidade Porque a Bíblia diz Que sem santidade Ninguém verá a Deus Então O Senhor está chamando O homem Ao arrependimento E em Gênesis 3.15 Há a promessa De regeneração Essa promessa Se cumpre na pessoa De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Ele vai dizer Que da semente Da mulher Viria um Sabemos É claro Que esse é Jesus Que esmagaria A cabeça da serpente Para que o homem Então pudesse Ter essa aproximação Com Deus E então Aí É a promessa De regeneração Então Deus cria Satanás degenera E agora vem a promessa De regenerar o homem E os profetas Vão anunciando O Messias A Bíblia vai falando Quem era Como ele viria de mim Como ele nasceria O que ele faria Pelo povo E esse Jesus Esse nosso Salvador Morreu Pelos meus E pelos teus pecados Agora somos Regenerados Temos paz Com Deus Estamos Podemos ter aproximação Podemos dobrar Os nossos joelhos E clamar Abba Pai Porque agora Na oração O modelo Jesus vai ensinar A orar Porque eles oravam Abraão Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Mas olha o que A regeneração Promove no homem Agora o homem Pode orar Chamando Deus De Pai Porque até então Isso não era muito comum Naquela época Então O propósito de Deus Foi regenerar o homem Agora para concluir A minha mensagem Algo que fica mais lindo ainda É quando a Bíblia vai dizer Em Mateus 1 Versículo 1 Livro da geração De Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Aí ela vai continuar Abraão Jerusalém Isaac Jerusalém Jacó Jacó Jerusalém E ela vai falar Do nascimento De Jesus Ela vai Lembrar o homem Que o Messias Está nascendo Para trazer a regeneração E o que fica mais lindo Na regeneração ainda É que eu e você Não éramos judeus Quanto a nossa genealogia Todos nós somos gentios Mas através da regeneração Eu e você Podemos ter acesso A salvação E ter acesso a Deus Através da oração Da comunhão Uns com os outros Então é isso Que a regeneração Promove em mim E em você Todos nós não teríamos Acesso a salvação A essa regeneração Se não fosse O sacrifício De Cristo Lá na cruz Do Calvário Por amor de mim Por amor de você Ele foi até uma cruz Moída em um madeiro Sangrou Chorou Por nossos pecados E assim agora O homem Passa a ser regenerado É claro A partir do momento Em que aceita A Jesus Como o único E suficiente Salvador Isso é muito lindo Na palavra de Deus E quando nós meditamos Ainda mais entendemos Que essa palavra Tem um rico significado Ela promove Ela faz com que o homem Seja templo e morada Do Espírito Santo Ela promove a justificação No homem O homem agora é justificado Pelos seus pecados Pelo sacrifício De Jesus Cristo Lá na cruz do Calvário Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Para que nós nunca Percamos de vista A necessidade Da nossa regeneração Para concluir a minha mensagem Você já agradeceu Você já se arrependeu Pela sua Degeneração Você já disse Senhor Eu me arrependo Pela minha Degeneração Mas você já Dobrou os seus joelhos E disse Ah Senhor Obrigado Porque agora Em ti Jesus Eu posso ser Regenerado E viver uma nova vida Uma vida abundante Debaixo da tua graça E da tua vontade Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Muito obrigado E eu acredito Que Deus falou demais Ao meu coração E a você que está assistindo Então vamos continuar Louvando ao Senhor Amém Depois de uma palavra Dessa abençoada Vamos continuar Adorando ao Senhor Eu quero convidar Aqui a cantora Também Sensacional Que também Viu a sua contribuição Para a gente Para abençoar As nossas vidas Bia Eu chamo de Bia Ana Beatriz Bia Lima Manda a mão da Senhor Aos seus pés estou Pra render tudo Que sou a ti Tudo que eu te Que você está assistindo Que eu te abençoar Que eu te abençoar Que eu te abençoar O meu fundo Minhas lágrimas Que eu te abençoar Que eu te abençoar Que eu te abençoar Que eu te abençoar E todos os meus tesouros Vou derramar Vou derramar Diante de ti E eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado E não importa o preço Do perfume derramado Sua presença vale mais Sua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado Sua presença vale mais Sua presença vale mais Aba Eu pertenço a ti Nós pertencemos Aba Eu pertenço a ti As mais real As mais real que O chão que eu piso Tu és És mais real que O ar em meus pulmões E os teus pensamentos Teus pensamentos Me definem És tudo para mim És a minha realidade Jesus És a minha realidade Aba Aba Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Em teus braços É o meu descanso 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 Por isso eu recaio em tua graça Todo dia eu recaio de novo em sua vida Amém! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Como é maravilhoso, né? Adorar e sentir o presente do Senhor Quero agradecer que a Wilha, a Júlia, a Bia Que enviaram as suas contribuições pra gente Pra abençoar as nossas vidas através do Espírito Santo de Deus Muito obrigado! Você que não é inscrito, não se esqueça Se inscreva no canal, compartilhe Essa salvação com alguém Pra que outra pessoa também venha ser Abençoada e edificada Pela presença do Espírito Santo de Deus O desejo do meu coração é que você seja próspero, realizado e abençoado do Senhor Bom, antes de me despedir, já quero também dirigir sobre a sua vida Mais uma palavra de oração Amém? Então vamos orar! Senhor meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado Por a vida do William, da Júlia, da Bia Obrigado pela vida, por esta vida que está acompanhando Essa sala de oração através desse vídeo Mas que não seja só um vídeo na vida dela Mas que seja a tua presença real Pai, alcança a casa Alcança os sonhos Alcança as famílias Pai, derrama sobre as nossas vidas Sobre a vida da pessoa que está assistindo Um bálsamo de cura Cura do corpo Cura da alma Cura da mente Cura do Espírito, Senhor Fortalece Dá alegria Aquelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor Tai, nos leva também ao arrependimento Para reconhecer a tua grandeza e a tua salvação Que haja benção em todos os sentidos Que haja prosperidade em todas as áreas Mas que haja o maior milagre O arrependimento Para que nós sejamos conduzidos à tua salvação Porque o teu reino é eterno E a nossa vida eterna, ela é real Que o Senhor venha convencer as pessoas que estão assistindo esse vídeo Para que elas venham se arrepender E reconhecer o teu Filho Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador Que Deus abençoe vocês Até a nossa próxima Salva da Nação They're dealings They're dealings Obrigado 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 Obrigado